Música A nossa perspectiva é trabalhar igual eu sempre fiz ao longo dos mandatos anteriores, né? E principalmente para a população mais carente que tanto precisa de políticos comprometidos com o povo. Então eu quero leger lá de forma decente, coerente em prol do nosso Estado que tanto precisa de ajuda. Música